O Boi Campeixoso O Boi Campeixoso O Boi Campeixoso Olha o Boi Olha o Boi Olha o Boi Galera do Boi Campeixoso Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim, eu tô aqui pra brincar o boi Um, dois, três, vai! Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim, eu tô aqui pra brincar o boi O meu panapoeiro no meio do terreiro O povo parece criança na hora do boi Não quer mais parar Isso é o Boi Campeixoso Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão E deixa essa camisa azulada Molhada de suor No tangor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, vai Estravasar Estravasar Caprichoso é meu boi É teu, é teu De quem quiser E deixa essa camisa azulada Molhada de suor No tangor vem a pancada Vai balançar Vai, vai, vai Estravasar Caprichoso é meu boi O meu panapoeiro No meio do terreiro O povo parece criança na hora do boi Não quer mais parar Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado Abre um sorriso E abraça quem tiver do seu lado E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão E deixa essa camisa azulada Molhada de suor No tangor vem a pancada Vai balançar Vai, vai Estravasar Caprichoso é meu boi É meu, é teu De quem quiser E deixa essa camisa azulada Molhada de suor No tangor vem a pancada Vai balançar Vai, vai Estravasar Caprichoso é meu boi Caprichoso é o vosso boi É meu boi Vai, vai, vai Coopo é meu boi Pois é o vosso boi É meu, é meu boi Que eu sou Agora, é minha